Shazam! Opa! E aí, gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E hoje, cara, hoje vamos testar o bug da carta lendária novamente Porque pra quem não sabe, no último vídeo que eu testei, eu acabei fazendo errado Que é o seguinte, você tem que perder uma e ganhar outra Eu perdi as duas, nesse caso Então o bug acabou não ocorrendo Eu não sei se funciona ainda, pode estar dando certo Umas pessoas nos comentários falaram que dá certo, todos falaram que já foi corrigido, que não dá mais Mas hoje vamos pôr um fim nisso Se der, deu, se não der, acabou Hoje vamos testar o final disso Mas pra isso, meu amigo, pra isso Eu sei que você tá ansioso pra saber se pega ou não Se inscreva no meu canal, se inscreva aí Venha fazer parte dessa família de gol que está ficando cada vez maior, beleza? Vamos lá, cara, que eu tô muito ansioso pra isso, cara Então vamos Eu já fiz a primeira parte do bug Que é o seguinte Você tem que abrir um baú grátis e relogado no jogo Eu já fiz isso Agora o que eu devo fazer é abrir dois baú prata Vamos lá Abrir dois baú prata Abrir os dois Não, abrir um só, vou abrir o outro aqui Beleza Abrir os dois baú prata Fechou o caneco Aqui já tá feito uma parte do bug Agora eu tenho que perder uma Então vamos lá Eu vou perder uma aqui Vamos lá, que eu vou perder E eu acabei de lembrar, mano Eu esqueci de fazer o deck de um inscrito Ele mandou um deck Falou que é do clã de esportes Sei lá o que, Brasil Tô louco, mano Mandou um deck mais legal e eu esqueci de fazer Depois eu tenho que fazer Mas enfim Essa partida eu tenho que perder Então Tanto faz o que eu vou fazer aqui Na verdade, se eu jogar normal Capaz eu perder Porque eu sou muito ruim Eu juro pra vocês Eu tô tentando ficar bom nesse jogo Mas eu não consigo Eu não consigo Eu sou burro Eu acho que é isso Acho que eu sou burro Acho que eu sou burro Eu sou muito burro Não sei isso Eu tenho cara de idiota Ele não sabe o que tá acontecendo Ai, meu Deus Eu vou puxar os bichos pra cá Não consigo Ai, eu vou ficar com muita raiva Muita raiva Muita raiva Muita raiva dos raiva Nossa, acabei levando lá Vai, ganha de mim logo Pelo amor do pai amado Vou dar um tranco nele Gente, eu ganho Melhor nem fazer isso, né Vai que eu ganho Nice, nice Vamos lá Vamos pra próxima então, meninhar Que agora essa é a importante Essa eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar, mano Por favor, velho Por favor Por favor, Deus do Clash Deixa eu ganhar essa Eu só quero ganhar essa Só Não tô pedindo mais Eu quero ganhar Entendeu? Ganha Ganhei Acabou Mano, eu vou chorar, velho Eu vou chorar, galera Cai na internet, mano Eu vou chorar de verdade, mano Porque daí relogou o jogo, tá ligado? Agora não sei se o bug vai dar certo Ah, mano Eu vou Eu vou chorar Por quê? Por que isso acontece comigo? Vamos lá Ah, mano Eu tô muito triste, velho Eu não sei se vai dar certo agora Porque eu reloguei, tá ligado? Vamos confiante que vai dar certo Não vai levar minha torre, né? Nossa, mas eu fiquei muito, muito brabo agora Não, sério Eu fiquei Fiquei boladão De verdade mesmo Vamos ver quem vai dar mais dano, meu amigo Nossa, cara Veneno e caveirinha Beleza, lá Acho que eu vou conseguir derrubar a primeira torre dele Nossa, ficou no taio Caraca, mano Caraca O que eu faço? Eu tenho que esperar Ele vai Não, na verdade eu não posso esperar Eu vou atacar, quer saber Meu Deus Meu Deus Calma, eu preciso disso aqui Ah, é Deixa eu ver isso aqui Caraca, cara Cara chato Olha isso Vai se ferrar, seu cara chato Seu Zemané Você só torre lá E você nem vai ver Aí, mano Torre perdida Ha, moleque Boa Boa, boa Tamo indo bem Tamo indo bem, vamos Ânimo, ânimo Vai Uh, uh, uh Vamos ganhar Vamos que vamos Vamos que vamos Eu vou Beleza Vou atacar isso aqui Vai, vai, vai Ai Beleza É O que eu posso fazer? Eu posso atacar isso aqui Com veneno Não, eu não posso atacar com veneno Ai, cara Eu queria atacar com veneno Não, mas eu vou conseguir Porque ele vai dar muito dano E eu ataco o veneninho aqui, ó Taca o veneninho aqui, ó Ó o dano, ó o dano, ó o dano Vai, vai, caveirinhas De novo isso, mano Que cara perturbado Que cara chato, mano Não, mano Aí são duas, né Porque Essa coisa chata aqui, ó Mano, que cara chato, velho Mas eu vou dar muito dano Vou dar muito dano nele Vou tirar esse aqui Ah, mano O cara é chato, velho Esse cara é chato, mano Esse cara definitivamente é chato Mas não vou deixar barato, não Não vou deixar barato, não Não vai ficar barato, não, amigo Não vai ficar barato, não, amigo Não vai ficar nada barato, meu amigo Ah, moleque Toma Toma Ganhei Uh Ganhei esse cara aqui E eu ganho um bão mágico Ô, louco Já vamos abrir esse bão mágico também Pera aí Vamos ver se é real esse banho ou não Ai, meu Não é agora Só que eu reloguei, tá, cara Mas É Eu não sei É Eu acho que É É Mas temos um bão mágico Uh Mano Caraca, mano Eu vou abrir esse bão mágico Eu vou gastar 72 gemas Eu não vou esperar Vamos abrir agora aqui, galera Todo mundo torcendo pra mim Piscarzinho É preciso conseguir Chear alguma coisa Todo mundo cruza o dedo E fala Nha, nha, nico, nico, nico Pelo nico, nico, nico Vai 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 Lendária 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 Nós queremos o quê? Nós queremos o quê? Lendária Lendária Ah, mano É muito azar, velho Veio, lendarinha Gastei 70 e pouca gêmeas Ah Ah, mas de boa De boa Então testamos aqui Talvez eu faça de novo Porque eu não sei se bugou Porque eu reloguei Não sei Vou pensar aqui Diz aí nos comentários Se quer que eu teste de novo Esse bug aí Pra ver, né Cara, pelo menos veio um bão mágico Fiquei feliz Pena que no bão mágico Não veio nada Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem, né Não vamos se estressar aqui, né, gente Não vamos se estressar Quase comprei minha gema Mas vamos que vamos Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Cara, eu tive uma surpresa Cara, o mágico Mano, fiquei feliz mesmo Fiquei feliz de boa E é isso aí Eu espero no fundo do coração Vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Já deixe aquele like boladão Compartilha pros amigos E não esquece de ver esse vídeo aqui também Que vai estar aparecendo na telinha Que é muito legal Na verdade vai ter dois Você escolhe Minecraft ou Clash Você escolhe qual você vai querer assistir aí Os dois são muito bons Então assiste a um E já deixe outro aberto Pra assistir depois É isso aí Muito obrigado De assistir até aqui Um grande abraço de Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falhou E... Fui Hi, hi, hi Um beijo pra quem quer 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.